Quando estiver triste lembra, a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto Fala tropa, mais um vídeo insano pra vocês né rapazi Então rapaziada, uns 4 meses atrás que eu posto o vídeo E é isso mano Vai deixando esse like insano pra nós Mano, vou tá reagindo aí o vídeo que a gente tá vendo no título né passa Vou gastar um vídeo aqui pra nós reagindo, beleza Mano, tô quem reagiu o vídeo louco, eu mando o vlog aí pra quem não sabe Antigamente mano, uns anos atrás aí, bicho era foda Ainda é né mano, é um vídeo pra caramba Vou botar aqui Uma hora depois Duas horas depois Dois horas depois Dois mil anos depois PODES PIT Só foi essa rapaziada do meu canal, só me viu aí Viu aí, viu aí Viu aí , Viu aí, viu aí na descrição Beleza você vai lá mano ajuda o cara lá fortalecer o trabalho dele para manjar muito tá ligado chegou um vídeo é isso mano mano para quem não sabe a prima dele é a gente botando aí tá ligado é a namorada do Kim amigo dele depois eu vou tá mais reagindo viu tá mostrando Beleza tem vídeo aqui mano até 200 viu Beleza fazendo outros reagindo Beleza a escola ó tá aí eu já baixei até a viseira foi vai tudo é sério sequestrar a menina vem lá vem ó aí troca ó a cara dela de medo a minha filha é a escola que dura isso tudo é verdade a prima dele é isso Bora menina Bora Dudinha vamos rapaz por que o carro quebrou vamos minha filha vamos Dudinha pelo amor de Deus pôrtona para tua casa de novo vai falar tu vai ter que ir todo jeito por que não por que o dia o povo pensa que eu vou te sequestrar menina vai sobe logo é sério o cara tá na minha cara que vai até fechar a viseira que eu tô com teco vergonha tome 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 mas eu tenho que ir todo jeito eu vou devagar prometo eu juro eu juro que eu vou devagar eu vou eu vou até botar um modo mais devagar aqui ó dinâmica em duro raio pronto dinâmica aqui é uma espica vamos Dudinha vamos Dudinha é sério vamos virar um lugar Eduardo tu tá nervosa tira o capacete é assim ó minha filha vamos 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 agora Agora, meu Deus do céu, que eu passei em tua conta. Vamos, eu vou devagar. Pronto, eu vou devagar, pronto, ó. Olha como eu tô indo, segunda, vou jogar sexta, ó, sexta, pronto, ó. Ó, até estancou a moto, meu Deus do céu. Pronto. Ô, bota essa bolsa pras costas. Vai cair não, se cair é bom que tá com a bolsa nas costas. Vou devagar, vai. Ai, meu Deus do céu, bota ali. Ai, meu Deus do céu, bota ali. Não, não, veio não, veio não. Vou devagarzinho aí, ó, bem devagarzinho. Ó, tô em 40 aqui, ó, bem devagarzinho. Oi. Rapaziada, tá tão nervosa que eu tô sentindo ao contrário. Ai, meu Deus do céu, mas eu não quero que ela me veja rindo, não. Não quero que ela me veja rindo, não. Tô devagar, tá vendo? Tá vendo que eu tô devagar? Eu não quero não ir ela, não. Teve aula de que hoje? Eu tive prova, não quero ir ela, não. Prova de quê? Eu tive prova de matemática, português. Matemática, português. E o que mais? É... É... Ah, pode falar. Tá nervoso, tá nervoso. Português, matemática. E aí, pai, sabe? Tranquilo? Tamo junto, hein? Vou devagar, vou devagar, ó. Bem devagarzinho! Se jogar a segunda ali, família, ia acelerar do jeito que eu tava, ela ia subir, virar de um caramba. O problema é que eu tenho medozinha cair, né, mano? Já mais vou fazer isso. Não é devagar. É devagar. Eu só... É porque é a primeira, tem que acelerar muito pra sair, porque senão ela estanca, igual a estancou lá. Eu quero não, não. Eu vou devagar, vou mais devagar ainda. Vou mais devagar do que isso, então. O que é que eu vou manter a conta de velocidade? 20, tá bom. 20? Tá bom. 20 quilômetros de velocidade. Todo mundo olhando, rapaziada? Fechou aqui a vizinha. Ele não me congelou. Mas sabe o que é? Eu acho que é porque Duda, ela... Tava com isso da escola. Pô, porque assim, não tô dando nada aí, sei lá. Ou a moto tá chamando muita atenção, né? Não é que eu ia na parada de hoje. Eu fico com medo agora, pensar que eu vou sequestrar, que eu não conheço ela. Sacou que eu parei ali só pra levar a minha. Por isso que eu fico meio cismado, saca? Ela não subi logo. Tá bom, já tá olhando aí no carro, velho. 20, né? Tá bom aqui, pronto? 20. Tá bom assim? Você é doido, é? Vai atrapalhar o trânsito. Pelo menos 100, vai. 100zinho, ó. Uitra, puxa a lombada. Isso é novo. Vou manter 100 aqui, vai. 80, 80, 80. Ó, devagar, ó. Bem devagar. Eita, outra. Você vê que a moto é alta, né? Segura. Vou manter aqui a velocidade, ó. 90, 90, 90. Vou até botar pro automático ativado. Pronto. 85, pronto. 85, tá bom. Segura. O que? Segura. O que, mina? É a moto. Ah, a moto, sim. Lembrei agora. É que ela tem pro automático. Esqueci de te avisar. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 tá tudo sob o controle. Ai, não cai, não cai. Não, vai não, tá tudo sob o controle. Eu, meu Deus do céu. Eu, meu Deus do céu. Eu, meu Deus do céu. Ai, não cai. Nunca vai levar comigo. Raspou a pedaleira Raspou a pedaleira, velho Raspou a pedaleira, Dudinha Eu não quero saber, não E aí, pai? Pô, pai, já tô suando Suave? Você acha que viver de internet É algo que não é pra você? Tá vendo esse lavador de carro? É nosso, hein? Trilogos de São Paulo? Deixa eu passar de carro, vou passar esses aí Valeu, hein? Vou até gravar pro Instagram Não tô escutando de nada Não adianta falar Rapaziada, o vídeo foi esse, mano Vou deixar o vídeo pra ele aqui, tá ligado? E é isso, mano Segue o cara Cara humilde Se desviou aí E é isso, mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta aí, mano Se inscreve no canal E é isso, mano Desculpa qualquer coisa aí E é isso, mano E é isso, mano